Oi galera, estamos iniciando um provando looks com tamanhos, é, iguais, tamanhos diferentes, isso, aí eu visto 36, eu visto 38,40, é, então é PP e M, né, e a gente vai ver aqui na Rachuelo que a gente consegue assim, uns lookinhos bons, vamos ver, né, se a gente consegue alguma coisa, se o tamanho confere, se veste bem, se eu tenho dificuldade, se ela tem, exatamente, essas coisinhas aí, vai, porque são umas pessoas diferentes, né, Luana, Mazérrima, e eu, e eu sou, e eu, e eu visto blusa P, vai entender, é, e é bom esse tipo de vídeo que a gente tira aquele tabu assim, ah, magrinha, tudo fica bom, não, não é assim não, tá, vocês vão ver nesse vídeo que não é assim, mas antes não esquece de deixar seu like, é, e depois lá no meu canal que a gente vai gravar o mesmo vídeo lá na Renner, é, aí, é bom a gente soltar junto, isso, ótima ideia, aí te combina, posta junto, então o link do meu vídeo vai tá aqui embaixo, e o dela lá, e se você veio lá no meu canal, escreve aqui assim, ó, hashtag Vinda Luana, exatamente, Gente, olha esse vestidinho de lindo, olha em mim, vamos ver o Luana, qual é o primeiro tá com um defeitinho aqui, então é básico, mas ele ficou muito curto, é, qual é a sua numeração, Lu? PP, ó, PP, PP, o meu, eu gostei, ficou bom, ficou comprimento bom, porque você é baixinha, então fica bom, eu sou muito alta, tenho 168, então ele não ficou legal, se eu pegasse P ia ficar grande, exatamente, ele ficou muito bom, assim, na cintura, mas o comprimento não ficou legal não, é, Lu, ah não, até que o comprimento ficou bom, ficou razoável, o valor... O seu é M, o meu é M, o valor dele é 130 mangos, eu daria, eu daria, se ele tivesse ficado o melhorzinho, e olha como é que ele ficou lindo, porque temizinho branco combina com tudo, né, e o preto também, exatamente, ó, e você ficou bom, porque ficou, não ficou curto, eu daria se ele tivesse ficado assim, ele ficou cinturadinho, tá bonitinho, é isso que eu ia falar agora, ele ficou muito bonitinho, ele ficou menininho, sabe, eu gostei, mas em mim não rolou, exatamente, Eu amei esse vestidinho, a Luana também, mas tem que usar com, é, porque ele tem um saquinho aqui embaixo, sabe, é, e você não ficou, mas aqui, tá vendo, ó, dá pra ver aí? É, dá pra ver, Luana, ó, fica um saquinho, mas de resto ele ficou bom, ele é PP, olha que lindo, esse meu, ele é 42, ele tá muito largo Ah, porque não, é 36 O meu tem que ser 40, ele tá muito largo, ó, pode ver que ele tá bem larguinho na cintura, e também aqui, aqui não tão, aqui atrás tão horrível Horrível, 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 tá muito feio, não sei nem se dá pra ver Luana, grava aí Grava aí pra mostrar Mostrar que eu não visto 40 e pouco Claro que não, eu visto 40 Gostei dele daqui pra baixo, se ele fosse uma saia, sabe, daqui pra baixo, cintura alta, porque isso aqui dele não ficou bom, aí eu posso colocar assim, aí fica melhor, tá vendo, mas mesmo assim ainda fica, eu acho que falta peito Sim, falta peito, então o problema não é do vestido, minha querida, o problema é teu O problema é o peito, entendeu, mas não, ele é PP, então ele deveria ter um... É, ele deveria ter pelo menos uma sustentação, eu acho que o peito fica muito... Solto Solto Se não tivesse um boizinho aqui, ele falava aqui Mas vira, Lu, de costas pra ver Olha como é que fica maneiro Bem bonitinho É, dá pra usar com tênis Exatamente Dá pra usar com salto Achei lindo, qual é o valor dele? 120 120 pilas, galera Vocês estão gostando de calma, Luana É, vai falando qual dos dois vocês mais gostaram, que a gente vai provar agora o próximo Ai, meu Deus Ai, esse é o pior, gente Depois que a gente terminar de provar tudo, tem que devolver Tem que devolver, a do Marido falou assim, eu não sei expulsa Claro que não, gente Pelo amor de Deus A gente ainda tá ajudando A divulgação gratuita Vamos procurar Calma aí Tudo ficou bom Ah, eu não achei não Ó, esse é o M Qual é o valor dele? 150 Não daria, porque eu não gostei dele Você gostou, Luana? Não Eu achei ele muito confrindo É, ele ficou muito sem hora, sabe? É Eu acho que se ele fosse aqui assim Eu não levaria ele Eu não pagaria 150 reais Ele nem... Porra, nada nessa vida Também não Mas ele ficou certinho, tá vendo? Ele não ficou largo Aqui no peito ficou bom Não faltou peito Aham Só tem o comprimento Que não me agrada, não Em mim ficou caindo Só se eu usar ele assim, ó Nova moda Não ficou direitinho Gente O que vocês acham? Vou tirar até o celular daqui Vocês gostaram desse look? Pra ser bem sincera Não gostamos Olha só Chega mais perto Vem, Luana, pra chegar mais perto Não, essa parte de baixo aqui Eu gostei Achei menininha Aqui Tá vendo? Tá largo Mas ele é 38 Então talvez apertando assim Ficaria bom Mas essas montes de corte aqui Eu não curti, não Se fosse tampado aqui E tivesse só esse decote Ficaria bonito Olha, é bonito Valoriza o colo, né? Só que as tetas Ficam tudo, ó É E eu acho que é muita pele, sabe? Exatamente Aparece muita Eu acho que poderia não ter Essa pele aqui, ó É Se fosse só aqui fechadinho No caso Não, se aqui fosse fechado Pra ficar só aberta aqui na lateral Exatamente Ficaria legal Porque senão fica muita coisa aparecendo Vira de costa, Luana Não, a de costa tá lá O meu também Então a gente não levaria O meu é 40 O dela é 38 Porque não tinha 37 E esse aqui é 120 conto Não levo E agora vamos para o último O último look, queridos Difícil Gente, olha só Isso aqui é um conjuntinho De blusinha com saia Só anda com a minha saia Tô sem um botão Qual é a sua numeração, Lu? 38 Porque não tinha 36 Até do manequim Era 38 E não serve em mim Porque é muito larga Muito larga Serviria se eu fosse Pra usar aqui Que faz a coisa Mais ridícula do mundo Então Pra usar aqui Teria que ser É Um número bem menor Acho que nem é 36 Talvez Aí a blusinha eu gostei Eu gosto dessas blusinhas Amarradinhas assim Pepe 30 reais E a saia Ela é assim E a saia 69,90 É A minha saia 40 Eu gostei dela Porém ela veio com Um desfalque Tava de graça E a blusa Ok Pepe É A blusa ok também Peguei teu pepe As minhas blusas Geralmente são todas Pepe Galera É só embaixo Mesmo que eu tenho Cintura Tem barriga Ó gente Esse look Tá muito maravilhoso Olha Ó gente Minha barriguinha Isso fora Não tá legal O que é isso Luana Ela não tá querendo Se despir Sai de cintura alta É assim Em cima do umbigo Assim Então eu tô certa Sim A daqui que tá É porque tá Aqui longe mesmo Olha só Tá muito Na lona Dá pra ser um saco Mas é isso gente Isso não tá bom Terminou Terminou os looks Estamos iniciando Um vídeo Não é finalizando É finalizando Gente Ai deixa eu me reconforço Gente Estamos finalizando Esse vídeo É no provador No provador E aí vocês gostaram Me fala qual ficou melhor Em mim e nela Porque em mim ficou tudo isso Eu gostei de alguns Outros eu não usaria Outros eu pediria pra minha sogra apertar Outro Ficou meio a meio Mas aí vocês coloquem aqui embaixo Qual deles vocês mais gostaram Número um, número dois, número três ou número quatro Foram quatro looks Foram quatro Quatro looks E fala também qual é a próxima loja que vocês querem que a gente vá Que a gente vá É, a gente vai junto Fechou? Beijo Tchau 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 Tchau